Oi gente, eu vou mostrar minhas Baby Alives É, mas só essa que é a Baby Alive Essa chama Gabriela, essa Isabela Essa Maria Cristina E essa daqui, Maria E eu e a Maria, a Maria está com tosse Então a gente vai cuidar dela E eu vou fazer um piquenique, bem gostoso Esse daqui vai ser o pano Desse pato Ele pode dobrar E já que a Maria está com tosse Ela vai deitar aqui, um pouquinho Maria, você tem que tirar a roupa Tá bem, mamãe A fralda não Eu vou ficar pelada Deixa eu te cobrir um pouquinho aqui Com esse paninho Levanta os braços Volta, eu vou colocar o paninho Que nem para quando eu saio do banho É, mas você tudo dói Então, eu vou cuidar de vocês Olha que fofa que ela ficou, gente Agora eu vou tirar o paninho E cobrir sua cabecinha Não Você vai estar rápido Vou ficar aqui E eu vou cuidar de você Não Deixa eu te cobrir E eu, senão você pega a catapora dela Ela está com catapora Eu vou pegar os animadores E amanhã Vou ficar es Vaz 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 Peguei o remédio Também vou pegar o brinquedinho pra você É o Pelúcia Vê se deu dano E eu vou te dar aqui seu remédio Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deixa eu deixar o remédio aqui, segura seu remédio Segura o arrisouro Você pode ficar aqui um pouquinho Sentado Enquanto que eu vou ver se as suas irmãs sem catapora É só catapora e botar Não, não, não Ficar aqui brincando com a caça urbana Mas Deu ficar aqui brincando com essa Porque aquela A fralda tá caindo E essa linha aqui tá retida, bonitinha Você tá pela Deu, deu